Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Elétrica Sem Limites e nesse vídeo estamos celebrando o primeiro ano do canal e também a marca de 10 mil inscritos. Ora, é um pequeno marco para o YouTube, mas uma grande conquista para o canal Elétrica Sem Limites. E eu sou grato a Deus em primeiro lugar, grato a minha família, grato a você que é inscrito, que compartilha, que faz comentários, que acompanha os nossos vídeos e a você também que não é inscrito ou está a primeira vez no canal, que passa, assiste algum vídeo, todos colaboram conosco, o objetivo do canal é compartilhar conhecimento de eletrotécnica. Ora, nesse vídeo eu vou responder alguns comentários e apresentar também estatísticas do canal. Vamos em frente! O primeiro comentário é do professor Caio Barbosa, você foi excelente! Esse é um comentário de dois anos atrás, resultado de um trabalho na disciplina de acionamento de máquinas elétricas. Ele gostou muito, me incentivou, mandou e-mail, cara, faz um canal, dá certo, você tem didática, ficou muito bom. E um ano depois eu postei o primeiro vídeo no canal e estamos hoje celebrando o primeiro ano do canal Elétrica Sem Limites. Essa foi a origem do canal, ok? Charles David, muito top! Qual software você usa para fazer as questões, circular e desenhar em cima do exercício? Ora, eu utilizo softwares básicos, PowerPoint para animações e a gravação de áudio e vídeo e a edição no Shotcut. Muito simples, nada profissional. canal. GJV. Parabéns, professor, pelos conteúdos. Sou apaixonado por eletricidade e não consigo parar de assistir. Ora, virou Netflix. Bom demais! Nesse caso, Eletrifix. Gostei muito. Julian Oliveira. Bom dia, professor. Gostaria de ajudar de forma simbólica o canal. Ora, para você ajudar financeiramente o canal, há um recurso no YouTube chamado Valeu Demais. No celular, tem esse ícone aí, ó, do coraçãozinho com cifrão. E no computador, você clica nos três pontinhos, vai abrir um pop-up, Valeu Demais. E aí, você pode fazer uma transferência, você escolhe o valor, tudo voluntário. Você pode encarar como doação, como uma força para o canal, como um incentivo, não importa. Mas que seja voluntário, se fizer sentido para você, ok? E quando você fizer essa transferência, aparecerá no comentário o super valeu, como nesse caso, R$ 2,00 do nosso inscrito XPNK99. Até agora, recebi apenas R$ 2,00. Valeu Demais. E eu nem sabia que esse recurso existia. Acredito que muita gente também não sabe. Vale lembrar que é uma parceria com o YouTube. Então, qualquer valor transferido, 70% vai para o canal, 30% para o YouTube. Bom demais. Ramon R. Olá, professor. Como o senhor é fera no assunto, poderia fazer um vídeo sobre Traveling Wave em sistemas RDP e sua capacidade de identificação de faltas com muito mais precisão em relação aos demais sistemas? Ramon, eu não faço a menor ideia do que é Traveling Wave, RDP. Então, preciso pesquisar. E vou ficar lhe devendo esse conhecimento. Lucas Oliveira. Professor, gosto muito das suas aulas. Qual é a sua formação técnica? Olá, eu sou formado como técnico em eletrotécnica, depois fiz engenharia da computação, mestrado em engenharia da computação e, por fim, em engenharia elétrica. Não tem outra forma de dizer. Parece até boçal, mas não é verdade. É muita luta, é muita garra, é muito esforço e estamos aí servindo, compartilhando conhecimento. Essa é a ideia. Olá, na verdade, só a criação de campo magnético se tiver corrente alternada e não contínua. Essa é uma dúvida muito comum. Houve passagem de corrente elétrica? Haverá campo magnético. A diferença é que em corrente contínua, o campo magnético tem valor constante. E em corrente alternada, o campo magnético é variável. Simples assim, não esqueça. Robson Alves, sensacional. Fala sobre componentes simétricas. Estou esperando o seu curso. Valeu, Robson. Olha, sobre componentes simétricas, ainda vou fazer um vídeo também sobre análise de curto-circuito. Quanto a cursos, eu não tenho tempo. Está certo? Quem sabe no futuro a gente se aprofunda, a gente desenvolve material para fazer um curso muito bem elaborado. Mas valeu aí pela pergunta. Professor, você tem Instagram? Ora, não tenho Instagram. Tenho até LinkedIn, mas eu não acompanho, eu não entro. Ou seja, não serve de nada. Felipe Leles. Simples, direto e sem enrolação. Excelente os vídeos. Valeu, Felipe. Esse é o espírito do canal. Sempre procuro fazer um vídeo de forma clara, simples, direta e objetiva. Nesse canal, não há enrolação para venda de cursos. Eu me coloco como aluno. E aí percebo. Olha, precisa de uma animação. Aqui não ficou claro? Ajeita aqui. Corta essa parte. É assim que eu faço. Andréa Lúcia Costa. Parabéns pelo vídeo. Ficou muito bom. Adicionei o material para meus alunos. Obrigada. Valeu, Andréa. Eu que agradeço. Pode adicionar, utilizar o material. Compartilhar com os alunos. Conhecimento é isso. Vitor Arouca. Professor, vai começar a abordar questões e revisões para o concurso da Transpetro, também da SESG Grand Rio? Vitor, vê só. Ainda não saiu o edital da Transpetro. Quando sair, com certeza, você encontrará apoio, resolução de questões e muita teoria no canal Elétrica Sem Limites. E a banca ainda não foi definida. Quando ela for definida, a gente pode atacar com muito mais direção e propriedade. Ok? Gustavo Ventura da Costa. Professor, gostaria de fazer um pix para o canal. O conteúdo é de primeiríssima qualidade. Me passe depois. Gustavo, eu ainda não sei se essa questão de pix no canal viola a política do YouTube. Então, eu vou procurar saber. Por enquanto, se você tiver interesse, utilize o Valeu Demais. Aí você me ajuda e também o YouTube. Ok? Lucas Melo. Existem problemas em utilizar um micro-ondas 60 Hz em um país com frequência de 50 Hz? Ora, consulte o manual do fabricante. Raimundo. Maravilha, nobre. Suas informações são muito boas. Parabéns. Ex-pernambucano. Raimundo, meu nobre. Sou pernambucano do interior, com muita satisfação e honra, de uma cidade chamada Catende. Uma cidade que mora no meu coração, cidade dos meus avós, onde eu passei muitos momentos aí da infância e da adolescência, mas hoje resido em Recife. Sete Luciana Antônio Tomé. Gostei muito da explicação, de fato é exatamente isso mesmo. E o termo efeito ferrante ouvi na faculdade, pois o mais vulgar é efeito capacitivo. Sou estudante de Engenharia Elétrica, Moçambique. Olha que satisfação. De fato, o efeito ferrante é o efeito capacitivo. E eu agradeço aí pelo contato, pelo comentário, diretamente do continente africano de Moçambique. Outro comentário internacional. Rodrigo Cardoso. Muitas graças por compartilhar os conhecimentos conosotros. Um fuerte abraço desde Uruguai. Percebeu aí o meu portunhol, né? Sei nada de espanhol. E aí eu vou no Google Tradutor, respondo o comentário. E está crescendo tanto o canal, graças a Deus, que já não estou dando conta de responder cada comentário. E no final aí do espanhol, eu mando um, Deus bendiga tu. Dagoberto Restrepo. Excelente conteúdo. Graças por compartilhar. Saludos desde Colômbia. Legal. Um abraço aí para o pessoal de Moçambique, do Uruguai e da Colômbia. Estão tão longe, né? Estou falando, parecendo que é um bairro aqui do lado. Mas é uma satisfação para o canal Elétrica Sem Limites. Mano serve manutenção comercial. Então é correto dizer que um fio desligado não tem voltagem ou não tem tensão. Ora, o termo correto é tensão elétrica. A unidade é que é volt. Aí passaram a chamar de voltagem. Eu não tenho preconceito. Muitos eletricistas e engenheiros falam voltagem, mas o termo correto é tensão elétrica. Riven ou Hiven? Não sei. Eu só fiquei com uma dúvida na velocidade das turbinas. Pois eu acredito que sim, uma maior velocidade e maior produção de energia. Pois se há maior vazão de água, há também uma maior velocidade das turbinas. Riven, essa é uma dúvida muito comum. É uma confusão. As pessoas acreditam que no sistema elétrico, se um gerador gera mais energia na usina, ele está girando mais rápido. Mas não é verdade. Os geradores estão sincronizados na mesma frequência, em 60 Hz. Então, numa mesma usina, independente de geração, cada gerador está girando à mesma velocidade. Isso se chama sincronismo. Celso Gomes, é o efeito que te ferra quando chega a caminhonete para te cortar a energia. Ora, Celso, de fato, quando a caminhonete chega, é um efeito ferrante. Mas não é aquele da linha de transmissão. É porque ferra. Você fica sem energia elétrica. E aí, só é pagar a energia e tudo volta ao normal. Muito da hora, professor. Qual universidade o senhor dá aula? Não dou aula em nenhuma universidade, nenhuma escola. Já fui professor voluntário em escola técnica, em escolas públicas. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de dar aula. Muito como voluntário. E agora sou professor no YouTube. Não é professor de faculdade, mas estou compartilhando conhecimento. E espero que você aproveite do canal. O Elber, like sempre e nem preciso ver o vídeo para saber que o aprendizado é top. Parabéns. Valeu, Elber. Você faz parte daqueles inscritos muito empolgados. Eu fico feliz com a confiança. Saiba que tudo é feito com muito compromisso. E eu dou o melhor de mim para que tenha um bom trabalho. Gabriel Padilha. Professor, no minuto final você falou que a admitância deu negativo. Não entendi o porquê. Ora, eu vi esse comentário num vídeo sobre sistemas de potência. E de fato, eu cometi um equívoco, Gabriel. O inverso da reatância capacitiva, que é a nossa susceptância, a admitância, ela é positiva. Então, foi um erro. Professor também erra. E algumas vezes ele aprende muito. Rafael do Amaral Peniche. Forte abraço, professor. Os humildes herdarão os reinos dos céus. É verdade, Rafael. De fato, disse Jesus. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. E essa é a ideia do canal. Com humildade, com muito trabalho, com muita garra, compartilhar conhecimento. Espero que todos sejam agraciados. Vamos agora ver algumas estatísticas do canal, apenas como curiosidade. Vamos lá. Olha aí o canal Elétrica Sem Limites, com 10 mil inscritos. Primeiro ano de adversário. Temos mais de 500 mil visualizações e tempo de exibição superior a 30 mil horas. Perceba que esse tempo de exibição se concentra nos não inscritos, quase 80%. Então você, meu amigo, minha amiga, que entra no canal, vê um vídeo, vá embora. É uma satisfação, mas se inscreve no canal, fortalece. Precisamos de você. Quanto ao gênero, perceba que o canal é essencialmente masculino. Temos apenas 4,1% de público feminino. Temos que atrair as técnicas e engenheiras também para o canal. Só tem conhecimento. E é muito importante. Ora, eu já estou monetizado no YouTube. É uma boa notícia. A monetização aconteceu no final de fevereiro. E quanto o senhor ganha, professor? Em torno de R$10,00 por dia. É pouco, mas eu sou grato. No final do mês, dá para comer aquela pizza com a família. Tem um pico aqui, que foi nas vésperas do concurso da Petrobras. Eu acho que muita gente entrou para fazer aquela revisão de véspera. E eu recebi quase R$30,00 naquele dia. Já na idade, temos uma concentração dos inscritos de 25 a 54 anos. Essa é a concentração. Com relação à região, temos aqui Brasil 95% e também outros países. Portugal, Moçambique, Angola e até Estados Unidos. É o elétrica sem limites, ultrapassando as fronteiras. Valeu pessoal, um forte abraço e fiquem com Deus. Estamos juntos. Continuem no canal, compartilhem, dê aquele like e se tiver interesse, faz aquele valeu demais. Abraço!